A Paz do Senhor, professor, e da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de Juvenis, quem fala com vocês mais uma vez é o professor Osiel Lourenço. A Paz do Senhor, professor, quem fala com vocês é Leila Lourenço. Nós falamos aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, sob a presidência do nosso pastor Sérgio Melfiol. Hoje nós estamos aqui já na terceira lição com o tema A Natureza Moral do Ser Humano. Ótimo, então nós vamos continuar estudando a respeito da ética para o nosso Juvenis. E o texto Aureo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e vai dizer E o objetivo dessa lição 3 é definir o que é imagem e semelhança de Deus, explicar que o homem é portador do caráter moral de Deus, e estimular os alunos a viverem uma vida santa. Nós vamos abordar aí esses assuntos. É muito interessante, porque nessa lição vamos estar discutindo ao longo dessa lição aspectos relacionados com a criação do homem, homem aqui no sentido genérico, homem e mulher, o estado original em que os dois foram criados, Adão e Eva lá no jardim, mas a gente sabe também que eles caíram, houve a queda. E quais foram os resultados dessa queda. Então, logo já aqui na introdução da nossa lição, você já vai começar a abordar com o seu aluno a questão de o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que tem uma teoria aí, que é até ensinada em muitos lugares, que é chamada teoria da evolução das espécies, de que o homem teria sido resultado de uma evolução como se fosse fruto do acaso. Mas a gente sabe que não. O homem e a mulher foram resultado de uma mente divina. Deus escolheu criar os homem e mulher. Eles foram criados a partir de uma vontade de Deus. E então, o tópico número 1 vai dizer O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a gente sabe, lá no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo de número 1, diz assim que Deus criou os céus e a terra. Se você for lá no original hebraico e ver essa palavra criou, você vai perceber que significa dizer que Deus criou tudo a partir do nada. Não existia nada. Não havia nada. Então, Deus criou todo o universo a partir do nada. Só que a criação do homem foi diferente. Deus criou o ser humano a partir de uma matéria pré-existente. E que matéria que é essa? O pó da terra, algo que já existia. E você pode contar também para o seu aluno, foi feita uma pesquisa para saber a origem do homem, para ver ali a comprovação da Bíblia e se realmente a matéria do nosso corpo, do que é. Então, com autorização da família, eles pegaram o corpo, colocaram em um determinado local e deixaram ali até que houvesse ali toda a sua decomposição. E depois disso, eles pegaram ali o pozinho que ficou naquele local e levaram para a pesquisa. E o que era, Alziela? O que era, amor? Pó. Era pó. Era terra. Então, quando você ali, quando você anda, mesmo que não seja um dia de calor, muitas das vezes você volta, principalmente assim, quando nós temos a camisa branca, você volta, você não suou nada, mas ficou ali uma marquinha, você acha que é sujeira. Não é sujeira, simplesmente é a pele que fica úmida e ela solta ali, inala exatamente aquilo de que nós somos, que é terra. Interessante, né? Muito interessante. Então, desse modo, Deus criou o homem a partir dessa matéria pré-existente. Da terra. Da terra. Do pó da terra. E uma coisa também que é interessante, né? Deus criou o universo, como nós já dissemos, a partir do nada. Ou seja, não havia um modelo para Deus copiar e dizer, não, eu vou criar o universo só a partir desse modelo que já existe. Não, não havia nada. Ele criou tudo, né? Criou tudo. Agora, o homem, não. Deus criou o homem a partir de um modelo também pré-existente. Quem era esse modelo? O próprio Deus. O próprio Deus. O texto vai dizer, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que significa dizer, o que seria essa imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança são aquilo que nós já dissemos na lição passada, que são os atributos comunicáveis de Deus. Que é, né? Inteligência, que é conhecimento, retidão, justiça, o intelecto. São essas qualidades que Deus tinha e que Ele imprimiu no ser humano. Então, esses aspectos são os aspectos relacionados com a imagem e semelhança de Deus. E depois de você falar sobre esse tópico 1, você pode pegar um espelho, pode ser assim do tamanho dessa revista, não precisa ser maior. O suficiente para que o aluno olhe para si da maneira que ele puder. Então, você vai pegar esse espelho, se você tiver mais de um, dependendo ali do número de alunos que tiver dentro da sua classe, você tente ter mais de um espelho. E você vai pedir para os alunos, para eles se olharem nesse espelho e para eles dizerem para você se a imagem que é refletida ali corresponde ao que eles são. Então, essa introdução aí do tópico 1, nós devemos refletir a imagem de Deus. Então, converse com o seu aluno para que ele olhe para si. Nada melhor do que cada um olhar e que ele diga, olha, a imagem que eu vejo, ela reflete a imagem de Deus? Pergunte isso para eles e deixe que eles pensem, não precisa responder para talvez não constrangir alguém, mas para que fique na memória e no pensamento deles, tá? Exatamente. Então, tópico de número 2 vai dizer o ser humano como portador do caráter moral de Deus, né? Ou seja, nós já vimos até aqui que Deus imprimiu essas características da sua imagem e semelhança no homem. Mas alguém pode perguntar assim, né? Essa é uma pergunta que pode surgir, a gente sabe que essa faixa etária tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Tudo bem, então se o homem foi criado em mais semelhança de Deus, né? E Deus é justo, Deus é santo, então por que o homem pecou? Então, será que o homem tinha lá alguma sementinha que o levava a pecar, o levava a errar? Né? Por que o homem pecou então? Né? Alguém pode perguntar isso, né? Se, se... Havia algo errado com Deus? Porque se foi Deus que criou, então ele não criou algo perfeito. Eles costumam questionar isso, né? Então, como é que a gente resolve esse nó teológico? É assim, ó. Deus, quando ele criou o homem, ele criou o homem com a capacidade de não pecar. Se Adão e Eva quisessem, eles não teriam pecado. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem básico para você. Digamos que a gente pegue um quilo de picanha, assim, bem gostoso mesmo, bem assadinha lá. Descorrendo, assim, ó. Descorrendo, você com aquela fome, você pega aquele quilo de picanha e coloca diante do seu cachorro. O seu cachorro, ele tem uma coisa chamada instinto, que ele não vai pensar duas vezes sem correr lá naquela praia de picanha e comer aquela picanha. É o instinto que ele tem. Desesperadamente. Desesperadamente, né? Agora, vamos dizer que a gente pega esse prato de picanha e coloca diante de você, assim. É claro, aquilo lá, você vai ter a vontade lá de comer aquilo lá. Tentação. É, tentação. É que é gostoso, né? Mas, nós temos uma coisa que os animais não têm, que é o seguinte, né? Então, o ser humano, os animais, ambos têm a vontade. Ou seja, eu estou com vontade de comer essa picanha. E o animal tem a vontade, tem um instinto, então ele vai atrás. Só que o ser humano, além da vontade, ele tem algo chamado de que é a razão. Então, quando ele vê aquele prato de picanha, ele vai pensar assim, mas espera aí. Será que eu devo comer sozinho esse prato de picanha? Será que eu estou precisando fazer um regime, diminuir o colesterol? Ou seja, ele tem a capacidade de pensar e de racionalizar se ele deve ou não deve comer aquele prato de picanha. Então, isso é a racionalidade. É algo que Deus dotou o ser humano, né? A capacidade de escolher. Então, no caso de Adão e Eva, eles escolheram pecar, usando o seu livre-arbítrio, né? Porque o ser humano foi dotado lá no Éden dessa capacidade de não pecar. Pois é. E aí, sobre esse tópico 2, nós começamos ali com o espelho, né? Para que eles olhassem para ver se refletem exatamente a imagem. Você vai pegar esse mesmo espelho, enquanto você está conversando com os alunos ou os espelhos. Sabe essa cola que tem aí em casa, para o aluno mesmo estudar da escola? Você vai pegar essa cola, você vai passar, colocar em alguns pontos ali no seu espelho. E você vai espalhar sobre o espelho. Vamos imaginar que esse é o espelho. E você vai pegar esse mesmo espelho, um ou dois, e você vai pedir novamente para que ele olhe para esse espelho, para ver se ele consegue ver. Com certeza, a imagem vai estar embaçada, vai estar dificultando para que ele veja em si mesmo ali. Então, você vai fazer para ele uma simulação, né? De que isso acontece com o pecado. O pecado, ele impede que o reflexo de Deus seja passado. Então, o pecado também, ali lá de Adão e Eva, essa referência que o Azeal fez, e também a desobediência, né amor? A desobediência é um grande problema. Por quê? Deus, ele tinha deixado ali para Adão e Eva uma ordem, né? Para não comer do fruto. Não tinha dito talvez, pense. Não, a ordem era não comer do fruto. Então, por livre e espontânea escolha, eles decidiram comer e também desobedeceram. São duas coisas, fizeram uma escolha errada e também desobedeceram. Que quando nós refletimos aí sobre as coisas que levam o ser humano a se afastar da presença de Deus e a levar ali um caminho ruim na sua vida, as escolhas ruins, todas elas são feitas, se nós analisarmos, foram feitas de escolhas ruins, de escolhas erradas. Porque quando nós escolhemos os mandamentos que Deus mandou, quando nós seguimos ali as regras que a nossa igreja determina, não é contra o nosso mal, mas é exatamente para que nós não venhamos perder esse contato com Deus, para que a nossa imagem refletida possa refletir a imagem de Deus. Exatamente, então eles pecaram, então Deus doutou eles dessa capacidade de não pecar, mas eles assim pecaram. E hoje, será que a gente pode, nós também temos essa capacidade de não pecar? Eu vou passar minha vida toda sem eu cometer nenhum tipo de erro. Será que a gente tem essa capacidade? A resposta é, você já sabe, você já sabe, a resposta é não. Por quê? Porque o ser humano lá no Jardim do Éden, ele perdeu esse estado original de santidade e de justiça, de modo que ninguém hoje no planeta Terra é capaz de ter a capacidade, a partir da sua própria capacidade, força de não pecar. E aí que entra a redenção de Cristo. Deus sabendo que nenhum ser humano é capaz de não pecar, é aí que entra a redenção, sangue de Jesus. Porque se a gente dependesse da nossa própria força e capacidade para não errar e para não pecar, coitadinho de nós, a gente não ia conseguir nem dar conta. Então, como a gente tem essa incapacidade de não errar, de não pecar, é aí que entra o sangue de Jesus, sempre nos purificando de todo pecado, nos libertando e nos perdoando. Então, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, por um único homem também entrou a redenção. Assim a justiça de Deus se equilibra. Alguém pode dizer assim, Ah, mas por quê? Adão pecou no Jardim, por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? Alguém pode perguntar isso, mas isso não é injusto? Tá, mas alguém pode dizer também, Mas peraí, por que apenas um homem teve que morrer na cruz do cavalo? Porque eu que tive que morrer, mas Jesus morreu no meu lugar. Então, em Cristo, a justiça de Deus se equilibra. Ela é perfeita? Perfeita. Por um único homem entrou o pecado no mundo, mas por um único homem entrou também a redenção no mundo. E aí, para finalizar esse tópico 3, pergunte ao seu aluno o que é santidade? O que é santidade? Desde que eles te respondam ali, sobre o contexto deles, o que eles pensam sobre o que é santidade. Santidade nada mais é a pureza perfeita de Deus. E como que nós adquirimos isso na nossa vida? Diariamente. Nas decisões que nós tomamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos. Então, santidade é a pureza perfeita de Deus e é uma busca diária. Porque quando nós somos alimentados diariamente, nós conseguimos manter o nosso corpo em um estado de santidade. Mas quando nós nos afastamos da presença de Deus, aquilo vai se acabando. Então, influencie o seu aluno a ele buscar louvores, a ele buscar uma oração, fazer uma oração diária, a ele ler a Bíblia. Vou ler um capítulo por dia. Começa lá em Salmos. Às vezes eles têm um pouco de preguiça, mas o incentivo ao conhecimento, a conhecer a história. ler o livro de Salmos, ler provérbios que são excelentes para essa idade, para eles conhecerem os mandamentos. É o que deve, o que não deve. E eu tenho certeza que você conseguirá ver no seu aluno uma mudança, uma diferença ou até mesmo para um amadurecimento neles. E, inclusive, também é bom dizer também para os alunos, o que não é santidade? A gente diz o que é, mas o que não é santidade? Santidade não é um fardo, né? A gente fala, puxa vida, mas, nossa, como é isso? Ser santo é muito difícil. É chato. Não, santidade não é um fardo. Santidade é uma libertação. Libertação da culpa, libertação do governo da morte. Isso é santidade, né? É ser livre. Eu gosto muito de dizer uma frase. É verdade. Minha esposa já ouviu 50 vezes, mas eu vou dizer de novo para você aqui. O que é que existe uma liberdade que escraviza e uma escravidão que liberta. Ou seja, quando a gente é escravo, servo de Cristo, a gente é livre. Livre. Mas quando a gente acha que é livre para o mundo, a gente, na verdade, é escravizado, né? Escravizado pelo pecado, escravizado pela morte, pela culpa. Então, escolha, né? Escolha ser servo, escravo de Cristo. Porque fazendo assim, você será livre. Porque a própria Bíblia diz, né? Se após o Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então é isso. Muito obrigada. Até semana que vem. Um abraço. Deus te abençoe. E aí Um abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto